38 aeroportos brasileiros possuem o sistema de pouso por instrumentos. O equipamento fornece informações mais precisas aos pilotos durante o voo e ajuda a reduzir o tempo de fechamento dos terminais por causa da má visibilidade. Este ano, seis aeroportos vão ganhar versões mais modernas do sistema. O sistema de pouso por instrumentos é um equipamento de precisão que fornece informações eletrônicas utilizadas por aeronaves em aproximações para pouso sob condições de visibilidade e altura reduzidas. O sistema é dividido em três categorias. Quanto maior for a numeração, maior é a precisão do equipamento. Em 2014, o equipamento que tem o nome de ILS foi aperfeiçoado em Porto Alegre e instalado em Vitória, Joinville e Uberlândia. Na capital capixaba, houve uma redução de quase 97% do tempo de interdição das pistas desde que o aparelho foi adotado. Neste ano, os aeroportos do Galeão, Guarulhos, Campina Grande, Londrina, Manaus e Curitiba vão receber versões mais modernas do equipamento. O ILS guia o piloto quando há pouca visibilidade. Os 15 aeroportos mais importantes do Brasil possuem o equipamento e são responsáveis por 95% do tráfego aéreo no país. No total, são 38 aeroportos que adotam o sistema. Esse equipamento ajuda em acessar o aeroporto de uma maneira precisa, de uma maneira regular, deixando o nível de serviço ao passageiro adequado, com precisão e com pontualidade. A modernização dos aeroportos é feita com melhorias na infraestrutura, treinamento de pilotos e renovação das aeronaves. A instalação do ILS depende de duas condições. A instalação do ILS em um determinado aeroporto vai depender basicamente de dois fatores. O tempo de fechamento pelas condições climáticas do aeroporto e o volume de aeronaves que se dirigem para ele.